Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube, o maior canal sobre fisiologia do treinamento que a gente tem no Brasil, o canal aplicado efetivamente. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um assunto que está muito em pauta, principalmente por causa do forte verão, e também da proximidade com o carnaval, que é o emagrecimento. Quais são as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte acerca do emagrecimento? Mas antes disso, deixa eu te pedir uma grande gentileza, se inscreva no canal aqui abaixo, ative as notificações, porque constantemente, frequentemente, a gente está publicando vídeos novos sobre fisiologia do treinamento, suplementação, periodização e todas as áreas temáticas importantes da educação física. Ao invés de você ter que ficar entrando no canal para saber quando tem vídeo novo, eu sei que a sua vida é muito corrida, você recebe a notificação na tela do seu celular. Então se inscreva no canal e ative as notificações. Bora lá! Então olha só, a gente vai discutir emagrecimento. Sempre que a gente se aproxima do verão, essa pauta de emagrecimento, ela permanece em alta. Por quê? Porque as pessoas, durante o verão, gostam ali de moderadamente expor seus corpos, e a gente tem aquele padrão de beleza que acaba sendo imposto pela sociedade, que é o padrão um pouco mais de magreza, e obviamente que existe sim uma relação entre excesso de peso e obesidade com a questão da saúde. Obviamente a gente sabe que excesso de peso e obesidade não são fatores positivos para a saúde. E portanto, um dos objetivos frequentes das pessoas que buscam um programa de exercício físico é emagrecer. Mas aí vem a seguinte pergunta, o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte fala para nós, profissionais de educação física, a respeito do emagrecimento? Quais são as estratégias mais adequadas? Ou como que funcionam as recomendações principais para que a gente possa gerar emagrecimento nesses programas de treinamento? Bom, a primeira coisa é a seguinte. O Colégio Americano, ele preconiza uma perda de aproximadamente 3 a 10% do peso corporal ao longo de 3 a 6 meses de treinamento. Ou seja, se você quer estabelecer uma meta ali para o seu aluno de perda de peso, a meta colocada pelo Colégio Americano é de cerca de 3 a 10% ao longo de 3 a 6 meses de treinamento. Além disso, o Colégio Americano, ele recomenda, né, duas... A gente sabe que emagrecimento, ele tem dois grandes pilares. O pilar do treinamento e o pilar da dieta. Quando a gente fala da questão da dieta, o Colégio Americano preconiza que você faça, né, que as pessoas façam dieta. Obviamente que isso acaba perpassando aí a área dos nossos colegas nutricionistas. Então é sempre importante você sugerir, né, que o seu aluno vá, por exemplo, ao nutricionista, a uma nutricionista para poder ter um aprofundamento melhor sobre o assunto. Mas o Colégio Americano, ele deixa dentro do seu guideline uma restrição calórica de cerca de 500 a 1.000 kcal dia. O que contribui aí para a perda de aproximadamente 0,5 a 0,9 kg por semana. Aproximadamente 0,5 kg a 1 kg por semana se tiver uma restrição ali de 500 a 1.000 kcal dia. Professor, né, tem um aluno meu que emagreceu 2 kg em uma semana. Porque ele fez uma dieta extremamente restritiva. A dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta da água, a dieta seja lá qual for ela. O grande problema de ser submetido a dietas, né, que sejam mais restritivas do que 1.000 kcal dia, por exemplo, 1.500, 2.000 kcal dia, é que a adesão a essa dieta é muito baixa. Então, muito provavelmente, o seu aluno vai perder peso, mas ele vai reganhar o peso perdido de uma forma muito, muito rápida. Que é o que acontece, por exemplo, com quem faz a dieta do spa. O que é a dieta do spa? A dieta do spa é aquela dieta que você vai, fica lá, come 3 aipim, toma 2 copos d'água por dia, sai de lá 5 kg mais magro, dá 2 semanas e engordou 7 kg. Dá um efeito rebote absurdo. Então, toma bastante cuidado com isso. Beleza, né, a gente discutiu a parte da dieta e a parte do exercício. O que o colégio americano recomenda? Então, vamos lá. Enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de premabolan, boldenona e deca. E o hemogenin? Bom, eu acho que é isso e vocês podem ver, o resultado está dando, né? Ele recomenda, no mínimo, no mínimo, 250 minutos de exercício por semana. O que vai equivaler, o que vai ser equivalente a aproximadamente 2.000 kcal por semana de gasto energético a partir do exercício físico. Beleza? Então, quando a gente pensa em exercício físico, o ideal é que a gente atinja um bom volume de treinamento semanal. E, obviamente, que quando a gente fala num bom volume de treinamento, a gente está englobando todos os meios de treinamento, a musculação, o treinamento aeróbico, mas o treinamento aeróbico, ele acaba sendo aí um modelo mais efetivo, segundo o colégio americano de medicina do esporte, do que o treino de força. Obviamente que a gente tem mais estudos de treino aeróbico do que treino de força relacionado ao emagrecimento. E, portanto, eu posso ter uma segurança maior em afirmar que o treinamento aeróbico acaba sendo mais importante, mais impactante para o emagrecimento do que o treinamento de força. Pode ser que num futuro breve isso já mude com vários estudos que estão sendo produzidos envolvendo o treinamento de força e mostrando vários e vários e vários e vários benefícios do treinamento de força para doenças cardiometabólicas e assim por diante. O treinamento de força está sendo estudado muito mais recentemente. Essa pauta é extremamente importante, ou seja, a partir de agora você tem ferramentas aí para você poder chegar e abordar os seus alunos que te procurarem buscando um programa de emagrecimento. Passa essas métricas para ele, tá? Então, que as dietas não podem ser muito restritivas, o ideal é procurar um nutricionista, mas dietas com restrição acima de mil quilo calorias dia, mil e quinhentos quilo calorias dia podem gerar um efeito rebote muito grande. Dietas ali de quinhentos a mil quilo calorias dia podem gerar uma perda de peso de meio quilo a um quilo por semana e estabelece um critério ali de aproximadamente 3 a 10% de peso perdido ao longo de 3 a 6 meses. Beleza? Que acaba sendo uma meta real e não uma meta ilusória que provavelmente o aluno pode não alcançar. Isso vai gerar para ele um estímulo negativo, uma baixa motivação para ele continuar no programa de treinamento. E se lembre que o volume de treino, quanto maior, melhor. Então, por volta de 250 minutos por semana, se ele não puder fazer os 250 minutos com você, passe para ele também alguns exercícios que ele possa fazer para complementar esse gasto energético sem a sua supervisão, como a caminhada no parque e outros ajustes que podem ser feitos no dia a dia. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, vou pedir para você aqui se inscrever no canal, deixar seu like, é muito importante para nós. E até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço, fique com Deus! Um grande abraço, fique com Deus!